Comum em festas e shows, o banheiro químico ganhou destaque com uma nova lei federal voltada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A partir de agora, 10% dos banheiros químicos instalados em eventos devem ser com acessibilidade. Ana Carla aluga o equipamento convencional em Belém, mas ainda não sabe como vai atender essa nova demanda. Infelizmente, foi preciso virar lei para fazer valer. Se houver uma fiscalização daqui para frente, obrigando o dono do evento a ter essa demanda de pelo menos 10% desse banheiro, que é o chamado PNE, para aportar duas necessidades especiais, se houver uma fiscalização, aí talvez a gente tenha uma demanda. E se houver a demanda, aí todo mundo vai ser obrigado a comprar. Mesmo porque o valor de mercado dele hoje é muito alto. É três vezes maior o valor do que um banheiro comum. Então, para você investir num banheiro caro como ele e não ter um retorno, não é interessante para o empresário hoje. A nova lei não informa como será feita a fiscalização e a punição a quem não cumprir a norma. Segundo Ana, o preço repassado a quem alugar o banheiro com acessibilidade será maior. Isso porque o equipamento comum custa, em média, R$ 1.800,00, enquanto o adaptado é encontrado por R$ 5.000,00. Mesmo assim, oferecer essa opção é uma necessidade, inclusive, ao pai da comerciante. Quando precisa usar, geralmente ele vai em hospital, até mesmo tem hospitais que é complicado, né? Mas ele não frequenta show esses lugares, porque se ele frequentasse, eu tenho certeza que ele não conseguiria ter o acesso. O senhor já tentou entrar nesses banheiros químicos? Não, não. Até porque eu engato a macharré na cadeira, mas ela não vai. Mas com certeza não dá certo. Seria bom que esse banheiro não demorasse, porque uma hora dessa a gente não espera.